Carol Barros, vlog ainda vale a pena ir para os Estados Unidos mesmo com a crise? Com certeza Estados Unidos continua sendo o primeiro mundo Estados Unidos continua na minha opinião sendo o melhor lugar do mundo para se trabalhar, para se viver e é por isso que tem mais de 13 milhões de indocumentados aqui é muita gente ilegal caramba, se tem muita gente que prefere morar ilegal aqui do que no teu próprio país legalmente significa que não é ruim, né? e o dia que ficar ruim eu volto para o Brasil aí vocês vão estar sabendo, e o Paulo saiu de lá o bicho está ruim mesmo